e bom dia pessoal vamos começar a nossa fesfelhazinhas na madeira por isso lá vamos papo amores agora só uma cigarrada e lá vamos nós e agora vamos Vamos comer laçandos aí, ali. Nós estamos famintos. Tanta gente, pá! Indo eu, indo eu, a caminhada da miséria. Indo eu, indo eu, a caminhada da miséria. Tem que contar como eu vou hoje. Ai, Jesus! Não é? Lá, 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 lá. Há uns fama agora, né? Nós estávamos aí, pessoal. Vamos lá. Já se vale. Como é que está hoje a saia? Bom dia. Bom dia, Lott. Bom dia. Não há problema? Não. Vamos ao madeira, pessoal. E chegámos. Gastar dinheiro! Gastar dinheiro! Cara, quero comprar uns óculos, eu. Preciso comprar uns óculos. Lá vou aí à torre. Vamos agora então aqui ir buscar a carrinha. Pesta gangada toda. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia. Como está o senhor? Muito mal. Mal? Gosto de câmeras. Senhor. Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo. Ah, pois. Está tudo bem. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, então, está bom? Tudo ótimo. Ah, está bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, pois? Isso agora é muito trabalhoso. O que é que tu queres? O que é que tu queres? É isto. Influência. Uma broda e uma cigarrita. Cigarrita e uma broda. Tomar faz mal, mas... Vais consigo? Sim! Muito obrigado, aficionado. Isto é para vossos. Sim! Alei! Olha, está ali é que deu para o avogado. Sim, sim. É uma moradora. Ai! Olhe! Olhe... 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 Vamos começar o dia da poncha, vamos ver a primeira poncha. Ainda não bebeu poncha? Não, não, calma, eu ainda não bebi, ainda, ainda não bebi. Opa, não sabemos se é bom, se é mau, mas a sabana da poncha é esta. Mostra aí, opa. Não é? Pessoal, estávamos aqui no momento da poncha que a gente viu do, como é que é? Marcelo Mourão, Marcelo Mourão. E vamos embora, pessoal. Toda a gente tem que ver uma, então se diz que a gente vai parar, vamos começar, bora. Olha aí, cara, vamo pra aqui, viva. Assocente de Não se entrava em casa, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Que associei lá? É isso aí, cara. Apenha-te boa, hein? Estão bons? Se calhar daquele lado... Eu lhe explico eu não sei o que é que é pois. Ai, não tem vergonha! Oh menina, quem é que lhe vai explicar o que é pois? É aqui, eu vou para aqui. É, então, pronto... Né pessoal, acho que é melhor isso, né? Elas explicam, eu não sei o que é pois, ou vocês sabem o que é que é, podem não saber. Nós sabemos porque fuimos uma coisa na televisão. Vocês podem não saber o que é que é. Mas pronto, é para beber, não é? Já sabem. Não sei, não sei, o Atalho do povo, esta merda é mundial, caralho, não sei, olha, chega a Madeira, ele é posto gajo, pronto. Pessoal, cá estamos, na ponchinha, olha para isto. Mãezinha do leite, olha. Falta a queda de pescador. Quinta-feira à tarde, sempre no bolo do meio, diga lá. Ouviu-me sempre no bolo às 6 da manhã, assiste. Tchim-tchim? Tchim-tchim? Tchim-tchim. Olha, não sei, toma. Tchim-tchim. 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 Ah, nossa, só falta a carninha, só falta a carninha do Sérgio, cara. Só falta a carninha do Sérgio, pá. O Sérgio paga sempre. Mãezinha do Sérgio. Carne, talho do povo. Ilha o carne do mundo. Ok, pessoal? Isto não é publicidade. É realidade. É diferente. É, Sérgio? É diferente. Estou querendo sair comer Itopha. Não disse que ia comer restaurantes fixe. Não, eu não tenho a tua carne que se foda. É lá para renda. Boa, é verdade. Continuando para bingo, não é? Cá estamos, vamos encontrar aqui o Serginho, o Oralma do Divino Espírito Santo e agora vamos ver se conseguimos ir andar de barco, vamos fazer um passeiozinho de barco, vamos ver as baleias, isso, é isso que está aqui a combinar, está aqui com a família, que é o melhor ambiente do mundo, não é pessoal? E é isso, não é amor, estás bem? Linda, é maravilhosa, não é pessoal? Cuidado, é do dia, claro, agora todos os que se é poncha aqui, nós somos obrigados. Pois é, esta é a primeira, é verdade, eu vi uma, mas tu uma, não baste mais que uma, não? Só baste uma só. Esta foi a minha primeira poncha. Primeira poncha, tu? Primeira poncha, primeira poncha, não é? Primeira poncha, já vi a primeira poncha. É a primeira poncha. Vou pedir a segunda agora para estar junto. Pronto. Eu também já vi a primeira poncha. Primeira poncha, não é Zé? Já foi até. Primeira poncha, Luto? Primeira poncha? Top. Top? Não, é isso, do bêbado, não, é um perda-posse, perda-posse, pronto. O Serginho, tu também, primeira poncha do dia, não é? Primeira poncha do dia, não é? Primeira poncha do dia, mas às 17 da manhã. Mas é a primeira, não é a primeira? Só acaba à meia-noite. Ah, é como nós, é como nós, mas também, não é? Primeira poncha. Agora vamos ver passado não sei quanto, vamos ver quantas vamos ver, vamos ver o que é que se aguenta, não é? Temos aqui umas notíssimas doutoras, não é? Que está ali, que nos vai fazer estar na linha, não é? E a gente poder... Oh pá, não podemos tanto andar assim, acorvar um bocado, mas a gente vai tentar fazer um bocadinho, não é? Não é mais velhos? A gente vai tentar coitação, pá, a gente vai tentar beber umas ponchazinhas, não é? E incomodar os outros também um bocadinho, não é? Às vezes. Mas vamos nós. Também quero, também quero ir. Ela vai ligar para lá, vai dizer André, que Elizabeth vai ligar assim. É isso, topzão. Pessoal, isso agora fica para nós. André, vai. Olha aqui os amendois, olha, mas é para comer também. Olha lá, também. Estou muito muito bem. Abre do lado de saúde demais. Ela vai comer um macaco. Olha lá o macaco. É um macaco. Ha, 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 ha. Não vai dar um dia a ver quem tem uma há 30 anos. É um penalti, é? Penalti? Penalti? Não, 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 não. Penalti. Andas, é penalti. A poncha que é poncha tem que puxar um cigarro. É a realidade. É para ganhante. Mas é boa. Esta é a minha segunda poncha. Pois é. É, é a segunda. A tua segunda poncha? É pessoal, minha segunda poncha. Minha segunda poncha. Eu estou no primeiro andar, estava a botar no primeiro andar. É a marca na quinta. Ei, Tiaguinho, esta qual é quem? É a terceira. Terceira poncha. Catarina, fala lá. Terceira poncha. Diz, esta é a minha. Esta é a minha terceira poncha. Ah, lhe avizes tu. Terceira poncha aqui. Olá, eu sou o Iba Fernandes. Olá, eu sou o Iba Fernandes. Esta é a minha primeira, minha terceira poncha. Este já está tudo fudido. Este já está tudo fudido. Olá, o José. Terceira poncha do dia. Estamos bem. Este ainda fala. Este ainda fala. Olá, olá. Olá, olá. Olá, um vídeo para o YouTube, ok? Ou não? Eu fiz um vídeo para o YouTube, ok? Para você? É a primeira poncha? Sim. A segunda? É a primeira poncha, a primeira poncha, a primeira poncha. A primeira poncha. A primeira poncha, a segunda poncha. A segunda poncha, ok. O meu nome é o teu nome, ok? É a minha segunda poncha. É ok? Eu vou dizer... Em Madeira, ok? Em Madeira. Olá, é a minha segunda poncha. Ok. Olá, é a minha terceira poncha. Nós somos bravos. Obrigado. Obrigado pelo seu amor, ok? Ah, é a terceira poncha. Olá. Olá. Eu sou a mulher do Plafa. E esta é a minha terceira poncha. Deixa eu olhar para a câmera, por favor. Essa é a qual? É a terceira. Fala lá direitinho, olá. 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 Olha para a câmera. Eu sou a Gabriela e esta é a minha terceira poncha. Não é nada, Gabriela. Gabriela é um trabeco que nós ontem vimos na rua. Não é nada. A Gabriela tinha uma pilinha e ela não tem pilinha. Olá. Boas tardes. Oi, André. Esta é a terceira. Este já fala línguas e o caralho. Foda-se. E você? Está toda contente? Porque é a primeira. Aaaah! Jose! 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 Vamos para para a mora. Espera aí. Vamos micar o André. E aí. 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 Perguntei a opinião. E aí. Nothing. E aí. E aí. E aí. Estamos aqui então ao Lá Parreira, como já de outra vez que havia, viemos cá. Aqui é o Talho, lá de lá temos o restaurante. Vamos comer de um lado e do outro lado vamos... Vamos escolher a carne, não é? A minha já está aqui, não é? Maturada! Olá, bom dia! Podemos gravar aqui? Podemos? Ok, top! Queremos escolher uma caninha para comermos todos ali do outro lado lá, se possível. Queremos a caninha mais terrinha que você aqui tivesse, por favor. A carne melhor que o BK. E é isto, não é, pessoal? Caninha está boa, bebe! Pois é! Quanto é que tem, quanto é que tem Nelson? Quanto é que pesou-me? Dois quilos! Dois quilos de carne! Vamos embora! Vamos embora! Vamos comer dois quilinhos de carne, da boa, da qualidade que o Nelson tem aqui. Não dá um parreira, madeira. Sempre virem cá. É regra, pessoal. Terem que vir aqui a este restaurante e comer um prato desta comida feita por eles mesmo. Vocês escolhem aqui no Talho e comem do lado de lá, ok? Por isso é incrível. A experiência é ótima, ok? Aconselho a toda a gente a vir cá. E aí Que bom! Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto, amanhã é o dia do barco Se calhar Vamos ver É isso Se inscreva no canal 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 E aí